Bom dia, que o seu dia seja abençoado E coberto pelo manto protetor de Maria Santíssima Estamos começando a nossa novena Maria Passa na Frente Um momento tão especial aqui na Rede Vida de Televisão Onde nós nos encontramos todos os dias para apresentar a Mãe de Deus e Nossa As preces que trazemos em nossos corações E o tema de hoje é a cura das enfermidades Meus irmãos, tantas vezes nós ficamos doentes Mas ficar doente não é somente do corpo O ser humano, ele participa de três realidades Ele pode adoecer corporeamente, ou seja, do corpo, sim Mas também pode adoecer mentalmente Como por exemplo, a depressão é um mal E também nós podemos ficar doentes espiritualmente Hoje nós vamos rezar pela saúde como um todo Para que Deus nos cure por completo E eu quero ouvir muito você As suas aflições, os seus anseios Tudo que você tem aqui no seu coração Conta pra mim, eu vou rezar por você Envie as suas intenções pelo nosso WhatsApp E no segundo dia da nossa novena Nós vamos pedir Maria, passa à frente da minha saúde Por essa razão, eu vou aqui ao lado da imagem de nossa mãe Ela segura a mão de Jesus E oferece a sua própria mão pra nós Nós pegamos na mão da imagem de Nossa Senhora E começamos rezando Em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo Amém Maria, passa à frente da minha saúde Maria, passa à frente de cada célula deste corpo Que é templo do Espírito Santo Maria, passa à frente de cada gota de sangue Que circula em minhas veias Maria, passa à frente de cada batida do meu coração Maria, passa à frente para um bom funcionamento do meu metabolismo Maria, passa à frente para que meus ossos E minha musculatura ganhem o sopro da vida Maria, passa à frente para que não caia um só fio de cabelo da minha cabeça Sem que seja da vontade de Deus Maria, passa à frente para que nada e ninguém Me fure, me fira, me quebre, me machuque Maria, passa à frente para que eu seja liberto de todos os males, perigos e maldades Maria, passa à frente para que não caia um só fio de cabelo da minha cabeça Maria, passa à frente quando as aflições baterem em minha porta Maria, passa à frente quando a angústia invadir a minha alma Maria, passa à frente quando as tentações quiserem me derrubar Maria, passa à frente quando o desespero quiser me ganhar Maria, passa à frente quando, apesar dos meus esforços, eu voltar à vida velha Maria, passa à frente quando a secura interior parecer acabar em mim com todo o desejo fervoroso de servir a Deus Maria, passa à frente quando mil pensamentos importunos me distraírem à oração Maria, passa à frente quando me humilharem e me entristecerem Maria, passa à frente quando me abandonarem os amigos Maria, passa à frente quando eu for vítima de alguma injustiça Maria, passa à frente quando me devolverem com o mal o bem que eu fiz Maria, eu te suplico, passa à frente E agora, com muita fé, reze assim comigo Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos abrindo portas e portões, abrindo casas e corações A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance Tu tens poder para isso Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições Tira teus filhos da perdição Maria, tu és porta e também porteira, sendo nossa mãe Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho Maria, eu te peço, passa na frente Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que precisam de ti Ninguém foi decepcionado por ti Depois de ter te invocado e pedido a tua proteção Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis Amém E depois de termos rezados com tanta fé, meus irmãos Nós vamos ouvir o que Jesus tem para nos falar A cada dia uma mensagem especial Vamos agora à palavra de Deus Amigos, o Evangelho de hoje tem tudo a ver com o tema da nossa novena desta segunda-feira A saúde Jesus estava passando por Jericó E o cego que pedia esmolas Tem uma atitude corajosa e de fé Vamos ouvir O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Quando Jesus se aproximava de Jericó Um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas Ouvindo a multidão passar Ele perguntou o que estava acontecendo Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali Então o cego gritou Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim As pessoas que iam na frente Mandavam que ele ficasse calado Mas ele gritava mais ainda Filho de Davi, tem piedade de mim Jesus parou E mandou que levassem o cego até ele Quando o cego chegou perto Jesus perguntou O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu Senhor, eu quero enxergar de novo Jesus disse Enxerga, pois, de novo A tua fé te salvou No mesmo instante O cego começou a ver de novo E seguia Jesus glorificando a Deus Vendo isso Todo o povo deu louvores a Deus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meus amigos Nós pedimos hoje o dom da cura Cura física, mental e espiritual Mas o que o Evangelho ensina para nós? Meus irmãos, a cegueira não existe apenas no sentido literal da palavra Quando pessoas são cegas Quando pessoas são cegas a ponto de não reconhecerem que insistem no mesmo erro Quanto isso acontece, meus amigos? Quando essas pessoas querem permanecer na mesma situação Insistindo, jamais mudando uma atitude que precisa ser modificada Ao ponto até de serem teimosas O cego do Evangelho que Jesus cura é exemplo para nós Ele tinha fé em Cristo Ele gritou Pessoas mandavam que ele se calasse E ele? Ele gritava de novo E pede a misericórdia a Jesus Nosso Senhor, cheio de amor Cura o cego E tira ele da condição de pedinte de esmola Tudo acontece por dois motivos Porque ele teve fé e clamou ao Senhor Que possamos aprender a ter mais fé E confiar naquilo que pedimos a Jesus E após esse momento tão especial Em que refletimos sobre o Evangelho Direto da nossa urna Que está toda misturada de intenções Eu quero rezar por você Pegando cinco intenções da nossa urna Cinco é um número muito importante Porque lembra também os cinco mistérios do terço Como Nossa Senhora pediu Para que a gente rezasse todos os dias Então a quarta intenção E a quinta E você pode participar também Vamos partilhar então A primeira intenção da nossa urna Sibila Jax Que está em Alegrete, Rio Grande do Sul Pede pela irmã Zeny E pela sua saúde Estamos rezando Sibila Próxima intenção É da Maria Daciana Ferreira Daqui de São Paulo, capital Pede pela família Vamos apresentar a sua família também, Maria Mais uma intenção É do Vladimir Jimenez Celeste Zeminian Que pede a verdade, o amor, entendimento, paz, harmonia E a cumplicidade com Deus Que bonito Vladimir está nas nossas orações A quarta intenção Rita Silva dos Reis De Inhauma, Rio de Janeiro Pede pela família Pela saúde de Mateus Cristina E todos os amigos E finalmente A quinta intenção É da Augusta Quitéria Também daqui de São Paulo, capital Que pede pela saúde De Larissa Macedo Essas intenções com carinho Foram apresentadas Participe você também Envie a sua intenção Para a nossa urna Através do WhatsApp Ou também das redes sociais Da Rede Vida Nós fazemos questão De sempre rezar por você Na nossa programação Com o apoio do projeto Juntos pela Vida Que nos ajuda a levar Uma programação melhor A cada dia Para você Meus amigos O Magnificat É um cântico Que é entoado Ou recitado Frequentemente Na liturgia Da Santa Igreja E ele vem direto Do Evangelho Segundo Lucas Onde ele é recitado Pela Virgem Maria Quando ela visita Sua prima Isabel Depois de Maria Saudar a sua prima Que está grávida Com aquele que será conhecido Como São João Batista A criança se mexe Dentro do útero de Isabel Ela louva Maria Por sua fé E Nossa Senhora Entoa o Magnificat Como resposta Por isso Sabendo que o Magnificat É a oração Por excelência De Nossa Senhora Nós vamos rezar Agora pela sua intenção Por todas as que lemos também E por tudo Que precisa agora Ser resolvido Rezemos juntos A minha alma Engrandece ao Senhor E se alegrou Meu espírito Em Deus Meu Salvador Pois ele viu A pequenez De sua serva Desde agora As gerações Hão de chamar-me De bendita O poderoso Fez por mim Maravilhas E santo É o seu nome Seu amor De geração Em geração Chega a todos Que o respeitam Demonstrou O poder de seu braço Dispersou os orgulhosos Derrubou os poderosos De seus tronos E os humildes Exaltou De bênçãos E os famintos E despediu Sem nada Os ricos Acolheu Israel Seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido Aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos Para sempre Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora e sempre Amém Depois de termos Rezado Esta oração De Nossa Senhora Eu vou conceder Para você Para sua família A bênção Para que o seu dia Já comece Repleto de paz E de alegria O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Por intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria Santa Mãe de Deus E nossa Desça sobre você Sua família Livrando de todos Os perigos E protegendo De todos os males A bênção E proteção De Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Terminamos Pelo celular Ative o sinal De notificação Para que o programa Sempre que antes De dez minutos Ele entrar Você seja avisado Amanhã Nós vamos rezar Pelo trabalho Oportunidade de emprego Recolocação no mercado E reconhecimento profissional Com certeza Será um momento De muitas bênçãos Envie as suas intenções Espero você E às seis da tarde Nos encontraremos No Santo Terço Abençoado o dia E salve Maria E salve Maria E salve Maria Amém